O que é que o Jerry vai mandar, hein? Desse jeitinho, ó. Vai. Oxi. Oxi. Cadê o tan-tan-tan-tan? Ó o beatbovente, ó. Vai. Ó, ó, ó. Vai. Ó, ó. Pesado, ó. Ó, ó. Ó. Vai. Ó, ó, ó. Vários homens, bomba, 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 bomba aqui. Vários homens, bomba, 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 bomba lá. Vários homens, bomba, 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 bomba aqui. Vários homens, bomba, 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 bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Os mano tá tipo bomba e armina, bomba, bomba, bomba lá. Vai. Vai. Taca, 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 taca. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Covaita, taca, 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 Vários homens bomba, 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 bomba E vários homens bomba, 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 bomba lá Vários homens bomba, 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 bomba E vários homens bomba, 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 bomba lá Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo bomba e as mina bombam granada Vai tá, cataca, 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 cataca Vai tá, cataca, 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 cataca Beleza, tá querendo pintar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai tá, cataca, 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 cataca Vai tá, cataca, 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 cataca Vai tá, cataca, 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 cataca Obrigado por assistir.